Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamato. Pessoal, essa vai ser a nova playlist de termodinâmica. Isso mesmo, a matéria que você estuda na sua segunda série do Ensino Médio. Beleza, pessoal? Nessa playlist eu vou dividir em cinco, cinco episódios. Primeiro, trabalho de um gás. Segundo, transformações cíclicas. Terceiro, energia interna de um gás. Aula quatro, primeira lei da termodinâmica. E finalmente, na aula de número cinco, teremos segunda lei da termodinâmica. Cara, espero que você curta, espero que você aprenda bastante, que é muito importante estudar, certo? Bom, então vamos para a aula. Hoje é dia de trabalho de um gás. Vem comigo! É isso aí, meu! Bora, bora, bora para a aula. E hoje é dia de trabalho de um gás. Vamos realizar trabalho em relação ao gás. Bom, como é que eu vou iniciar isso aqui? Trabalho de um gás é quando os gases aplicam forças sobre as paredes de um recipiente qualquer, que ele vai fazer o quê? Trabalho. E lembra lá da dinâmica que trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ano? Aquela brincadeira. Trabalho fede coça. Bom, a gente vai ter a mesma compressão aqui, mesma ideia, tá bom? Então vem comigo, ó. Para fazer essa análise, eu vou passar por três etapas diferentes. A primeira etapa que eu vou passar é transformação isobálica, ou seja, uma transformação onde a pressão é constante. Se a pressão é constante, eu tenho variação do volume e, consequentemente, variação da temperatura. Bom, outro passo é analisar um diagrama, ou seja, um gráfico de pressão por volume, verificando esses dois, eu consigo também conseguir o trabalho realizado. Só que nem sempre esse gráfico é uma coisa completamente linear. Ele pode ter figuras diferentes, como um triângulo, um trapézio, um quadrado, um retângulo, assim, essa situação. Desta forma, a gente pode analisar também essa transformação em qualquer tipo de gráfico, certo? É só quebrar o gráfico. Então vem comigo, ó. Próxima etapa. Transformação isobálica. Olha só. Corre sempre a pressão constante. Então, por isso que eu coloquei ali, ó. Tá vendo? Tem um peso sobre esse recipiente, para manter a mesma pressão. Bom, aqui eu tenho uma área e, consequentemente, eu vou modificar a temperatura. Lembrando, eu posso ocorrer dilatação aumentando a temperatura ou, com pressão, se eu diminuo a temperatura desse gás. No caso, eu vou aumentar a temperatura, tá bom? Então vem comigo, ó. Vamos aumentar a temperatura e ele vai, o quê? Começar a se expandir. Por quê? Porque tá tendo uma transformação isobálica. Mesma pressão, contudo, com uma realização de trabalho. Ou seja, aplicou uma força sobre aquela área. Bom, desta forma, eu posso lembrar que pressão nada mais é do que uma força aplicada sobre uma área. Sendo assim, força vai ser esta pressão multiplicada pela área de forma constante. Sendo assim, eu lembro de trabalho. O que é trabalho mesmo? Trabalho é força vezes distância vezes cosseno do ano. Só que, nesse caso, o cosseno que eu estou utilizando é o cosseno de zero grau. Cosseno de zero grau é 1. Então, vem comigo, ó. Ontem 1. Veja bem. Força, força. Eu tenho duas forças. Vamos substituir uma a outra. E aí, eu tenho que trabalho é pressão vezes a área vezes a distância. Agora, o que é área vezes distância? Área vezes distância é um volume. E aí, eu tive uma variação de volume. Por que variação de volume? Porque eu tive um volume inicial. E ele aumentou a temperatura, expandiu, aumentando assim o seu volume. Desta maneira, eu vou ter uma variação. Volume final menos volume inicial. Desta forma, o trabalho é a pressão vezes essa variação de volume. Ok. Então, veja bem. Se um gás sofre um aumento da temperatura, ele vai o quê? Expandir. Consequentemente, ele vai aumentar o volume. Então, o volume vai ser positivo. Expandiu. Então, tem um trabalho motor. Porque o trabalho é maior que zero. Se ocorrer uma contração com temperatura diminuindo, o volume também vai o quê? Diminuir. E aí, eu vou ter um trabalho resistente. Beleza? A ideia é muito simples. Agora, a gente vai verificar como ocorre isso em um gráfico. Veja só. Na transformação isolática, a gente já lembra que a pressão é constante. Então, a pressão vai ser constante em todo o espaço desse recipiente. Onde eu tenho esse volume inicial. E quando eu aumentar a temperatura, o volume vai aumentar. Desta forma, aumenta o volume do gás. E eu tenho esse gráfico. Sempre que eu falei, bin, né? Por quê? Porque eu tenho a equação do primeiro grau, né, gente? Bin, né? E aí, eu tenho uma área do gráfico. Que é justamente esta área. E esta área nada mais é do que o próprio trabalho. Então, se eu tenho um gráfico, analisa a área do gráfico. E eu tenho o trabalho exercido para esse gás. Beleza? Lembrando, trabalho positivo significa trabalho motor. Trabalho negativo significa trabalho resistente. Bom, vamos fazer um gráfico diferente. Tá? Nesse gráfico bem diferente, eu vou correr esse movimento. Fica uma figura não muito homogênea. Então, qual é a ideia? É muito simples. É você quebrar esse gráfico. Então, vamos quebrar o gráfico. Por quê? Porque se eu juntar todo o gráfico, eu tenho o trabalho realizado pelo gás. Então, para quebrá-lo, eu tenho que encaixar as figuras das quais eu tenho conhecimento. Então, é muito simples você ver, dividir esse gráfico aqui em partes. Agora, fica mais fácil de enxergar quatro áreas diferentes, onde eu tenho quatro pressões diferentes e, consequentemente, essas cinco volumes diferentes. E eu vou ter cada um uma área. Área 1, área 2, área 3 e área 4. Observe que a área 2 é um retângulo. E a área 1, 3 e 4 é um trapézio. Lembrando do cálculo da área. Área trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Área de um retângulo, base vezes altura. Sendo assim, o trabalho será o somatório de toda a área. Área 1, área 2, 3 e 4. E aí, eu vou ter a área 1 assim, a área 2 assim, a área 3 assim, a área 4 assim. Chutou tudo, somou tudo, encerrou. E aí, você tem o resultado final. Certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não foi tão lá, tão comprida, né? Bom, essa foi a aula de número 1. A próxima aula será de transformações cíclicas. A aula de número 2. Te aguardo, espero que você tenha bastante conhecimento. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima. Tchau.